14ª Delegacia Regional de Pedreiras, nós viemos aqui em busca de informações sobre o plantão de ontem, inclusive informações que nós temos que foi conduzido dois suspeitos daquele arrastão que aconteceu ali na Caema. E nós vamos conversar com o Dr. James que vai trazer mais informações sobre esses dois meliantes, sobre os casos que tem acontecido aqui na regional, aqui da 14ª Delegacia. Na data de ontem foram conduzidos Davi Moura, maior de idade, 19 anos, e o menor. Foram conduzidos desta delegacia, estavam portando uma arma de fogo tipo caseira, bate-bucha, e uma pequena porção de maconha. O maior foi autuado e a suspeita de que ele pode ter participado da quadrilha, que fez arrastão no último domingo. No balneário. Suspeito, a gente ouviu algumas pessoas em relação a esse arrastão, tanto o celular, tanto o túnel, e que também foi levada uma moto pop preta, que inclusive essa moto já é suspeita de estar sendo usada em outros assaltos. Correto. A vítima compareceu hoje pela manhã, em verdade veio a mãe da vítima, estamos aguardando a vítima vir para tentar reconhecer. Iremos mostrar as fotografias dos suspeitos, se forem reconhecidos serão intimados e responderão pelo crime. A possibilidade dessa moto, não que talvez não seja eles, mas que essa moto seja essa pop preta que está sendo usada em assalto, doutor? Pode sim. Geralmente essas subtrações de moto, roubo ou furto, são utilizadas para cometer outros crimes e posteriormente podem ser até abandonadas ou encaminhadas a outras cidades. As pessoas que estavam lá no dia do arrastão, as vítimas, como é que faz? Devem vir até a décima quarta aqui? Devem vir, já divulgamos as imagens de alguns objetos que foram encontrados ontem e devem vir fazer reconhecimento dos elementos, se forem eles, se forem identificados, nós punimos.